Bom dia pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês, que eu vou começar a gravar uma série de vídeos para a gente poder estar em contato, tá? Semana passada eu gravei o vídeo da lição, lamentavelmente não consegui subir, mas essa semana eu pretendo gravar o vídeo da lição também, tá? Então assim nós estaremos em contato, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês!